Seguinte, estamos na metade do caminho. Pois é, eu sei que eu estou fazendo 366 vídeos por dia, porque a gente tem que lembrar que 2020 é um ano bissexto. Então, como eu encerro isso no ano que vem, eu tenho que contar a partir dessa parada. Pois é, e eu declaro oficialmente, mesmo matematicamente, não sendo dessa maneira, a metade do caminho cumprida até aqui. Pois é, apesar de a metade do caminho ser 183, mas eu preferi adotar aqui como 180, que é um número redondinho e um pouco mais especial. Pois é, e desde já agradecer a você que chegou até aqui para poder ver os nossos vídeos, os nossos conteúdos aqui. E hoje eu vou fazer bem mais pessoal e bem mais especial sobre cinco livros que todo mundo deveria ler, todo pai pelo menos deveria ler. Alguns deles não são associados à educação somente, mas pelo menos assim uns dois ou três deles, já dando spoiler aqui para você, são relacionados à educação e é bem interessante, bem bacana. Então, fica ligado aí e já deixa o teu curtir aqui embaixo, viu? Que aí, se você não gostar, você tira o curtir e depois compartilha aí para todo mundo ver, tudo bem? Então é isso. Agora vamos ver aqui os livros, né? Que eu vou falar. E assim, esse primeiro livro aqui, que eu vou indicar para vocês, que são cinco livros que todo mundo deveria ler, pelo menos os pais deveriam ler, os profissionais também. Assim, como eu disse, eles não estão, obviamente, interligados todos eles à educação, mas sempre está interligado a uma área diferente. E aqui, esse primeiro, óbvio, está dentro do nosso quesito, que é a educação. Esse livro eu já falei um pouco nos vídeos anteriores e eu vou deixar aqui o vídeo que tem com relação a esse livro aqui no card em símbolo, no final desse vídeo. Ele é muito interessante, muito bacana, que é o livro do Bruce Freyler, O Segredo das Famílias Felizes. Detalhe, eu vou deixar o link dos livros aqui na descrição para que vocês entendam tudo e quem quiser poder comprar os vídeos, aliás, os livros, é só ir nos links. Pois é. Esse livro do Bruce Freyler, O Segredo das Famílias Felizes, é muito interessante, muito bacana. Eu li em 2015, apesar de eu ter comprado em 2014, veja bem, comprei em maio de 2014, acabei lendo ele em 2015. É muito interessante, muito bacana, eu já falei dele. E assim, gente, ele fala de diversas coisas sobre os relacionamentos familiares. Ele cita a questão de disciplina, questão de valores, questão de rivalidade entre irmãos, questão de conversas difíceis que pais devem ter com as nossas crianças. Olha só, ele fala tudo isso aqui numa cartilha de famílias. Aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, uma nova cartilha para as famílias de hoje. Aí ele fala de disciplina, valores, refeições em família, brigas, sexo, rivalidade entre irmãos, conversas difíceis e alegria. Eu vou citar aqui uma delas para vocês entenderem, sobre a questão de rivalidade entre irmãos. Passe pelo menos 10 minutos com cada criança a cada dia. Olha só como é interessante, é muito bacana esse livro do Bruce Feiler. Inclusive, ele tem uma palestra na TED, certo? Também vou deixar no link da descrição, abaixo do link do vídeo dele, logo abaixo. É muito interessante, é muito bacana. E o segundo livro que eu vou falar aqui é em relação à questão de dom. Porque é o seguinte, de vez em quando a gente encontra aquelas crianças extraordinárias, né? Os pais podem ter aquela criança que ele acha que assim, nossa, meu filho tem talento e tudo e tal. E o professor dentro de sala de aula, como foi o meu caso em 2017, pode encontrar aquela criança extraordinária. Nossa, fica totalmente encantado. Mas a gente tem que entender que dom não é algo que nasce com a pessoa. É algo que a pessoa vai desenvolvendo com o tempo. E esse livro, o Segredo do Talento, do Daniel Colley, explica muito bem essa questão. 52 Estratégias para Desenvolver as Suas Habilidades. E olha só, a base premissa desse livro é muito interessante. Por quê? Porque ele fala o seguinte, que ele tira, através de um outro livro, na verdade uma teoria do Malcolm Gladden, que é a teoria das 10 mil horas, que ele diz o quê? Que uma pessoa, para ser mestre numa determinada arte, ou numa determinada habilidade, como futebol, atletismo, ciência, tecnologia, ela precisa ter passado por 10 mil horas naquela atividade em si. E aí ela vai saber desde a premissa básica até as premissas mais avançadas. Então, esse livro, o Segredo do Talento, do Daniel Colley, fala basicamente isso. E a gente vai entender nesse livro, já dando um pouquinho de spoiler aqui, o quê? Que talento não é algo que se nasce com a pessoa, que nasce. É algo que se adquire com o tempo e vai sendo trabalhado e moldado com pais, escola e toda a comunidade ao redor dos seus filhos. Pois é, vale muito a pena ler esse livro aqui. E o terceiro vídeo aqui, o terceiro livro, aliás, é muito bacana, muito interessante. A gente vê que essa coisa de investimentos está muito em voga e tudo e tal. Pois é, eu sei que tem pais qualificados e pais investidores vendo esse vídeo e profissionais também, né? Pois é, guardar o dinheiro em algum lugar é muito interessante. Mas assim, esse livro aqui, ele fala muito de premissas de investimento. Ele é grosseiro, ele é grande, pouca gente está disposta a ler de fato, mas eu vou deixar aqui para que você leia-o e é muito interessante. O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Muito interessante, muito bacana. Ele é um livro que é muito antigo, tipo, a atualização dele, a última atualização, foi de 1973. Aí você pode me dizer, ah Guilherme, mas por que você está colocando um livro que a última atualização foi no começo da década de 70? Pois é, as premissas básicas que tem aqui nesse livro são utilizadas até hoje nos investimentos. Pois é, por exemplo, o Benjamin Graham, ele foi, no caso, mentor, a inspiração do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett. Pois é, inclusive, aqui, olha só, perfácio de Warren Buffett. Pois é, e esse livro aqui, de vez em quando eu estou lendo para algumas coisinhas. Pois é, você já entendeu o porquê, né? E ele está todo marcadinho aqui, essas coisas, deixa eu mostrar aqui, olha só. Todo marcado, aqui é uma porrada de coisa. Pois é, ele é grosseiro, ele é grande, mas vale muito a pena. Você que é pai ou você que é profissional, que investe ou que não investe, lê esse livro, despenda um pouco do seu tempo, que vale muito a pena ler para poder saber as premissas básicas de investimento. porque elas são atemporais, diferente dos conceitos que ele retirou daquela época dos anos 70, mas a base de tudo é atemporal e serve até hoje para os investimentos. Pois é. Agora, esse quarto livro aqui, eu li ano passado, e ele é em inglês. E assim, para você que quer se diferenciar um pouco na tua carreira, você também precisa ler o que ninguém está lendo, no caso, os livros em inglês. Aí você me pergunta, por que, Guilherme? Porque é o seguinte, você ler livros em português é válido, sim, de boa, muito tranquilo, mas isso acaba te colocando muito igual ou equiparado às pessoas que estão ao teu redor. Pois é. Então, ler em inglês dá um diferencial muito interessante. Eu vou deixar aqui um vídeo no card para dar umas dicas em inglês para você, que eu deixei nos vídeos anteriores. Pois é. E esse livro é muito legal, muito bacana, se chama The Intelligence Trap. E é muito interessante o título dele, que ele fala o seguinte, por que as pessoas inteligentes fazem coisas estúpidas e como tomar decisões mais sábias? E assim, gente, é muito legal, é muito interessante, porque ele fala justamente essa questão, que é o seguinte, muitas pessoas inteligentes, durante a vida dela, desde o comecinho até os dias atuais, elas têm cometido cada vez mais erros grosseiros. E através dos exemplos de pessoas muito famosas, como Abraham Lincoln, Max Zuckerberg, aqui eu vi também ele citar o... quem foi, cara? Agora eu esqueci o nome. O Elon Musk. Pois é, aquele cara da Tesla, SpaceX. Pois é. Você não sabe o que é Tesla e SpaceX, dá um Google e você vai ver a revolução. Pois é. E aí eles falam das trajetórias dessas pessoas e os erros crasos que elas cometeram. E como você evita de cometer erros crasos sendo uma pessoa muito inteligente. E eu sei que você é, porque você está vendo esse vídeo e é muito qualificado para isso. Pois é. Então, vale a leitura, é muito legal. Você que sabe inglês, é muito interessante. Você que não sabe, eu vou deixar o vídeo aqui no card para algumas dicas em inglês que eu deixei nos vídeos passados, como eu comentei agora há pouco. Pois é. Então, é sempre bom. Aí você abre aspas aqui. Diz o seguinte. Ah, Guilherme, mas não precisa ir de cursinho para poder estudar inglês, essas coisas e tal. Gente, hoje tem YouTube, tem mentoria, muita coisa de graça na internet. Então, está muito mais fácil estudar inglês, espanhol, alemão, italiano, do que ir para um cursinho. Pois é. Agora, esse quinto livro aqui, eu acho muito interessante, muito bacana, pelo sentido de como a pessoa pensou nas suas decisões. Isso é muito legal, muito bacana. Eu li na época do meu ensino médio. Muito bizarro, muito interessante, mas é massa. A cabeça de Steve Jobs, do Leander Keller. As lições do líder da empresa mais revolucionária do mundo. E assim, esse livro aqui, ele é de 2007, mas teve uma atualização em 2009 e 2011, após a morte de Steve Jobs. Então, se você for comprar esse livro, você com certeza vai pegar a atualização dele de 2011, que tem um capítulo a mais que fala justamente da morte de Steve Jobs e o quão ele deixou uma lacuna muito grande e insubstituível dentro da Apple. E assim, aqui fala basicamente de como ele tomou as atitudes dele dentro da Apple. E é muito interessante, muito bacana. É uma questão, assim, muito de legado. Tanto que tem uma frase no livro que ele diz que é o seguinte. Eu quero deixar a minha marca no universo. E é muito interessante, isso é muito inspirador. E uma outra curiosidade para vocês. Leander Keller, esse cara aqui, pois é. Deixa eu mostrar aqui a foto dele. Ó, esse cara aqui, pois é. Ele fez também um livro da biografia do John Ive. John Ive que foi o cara que desenhou a figura física do iPhone. Pois é, você não sabia? Pois é, agora está sabendo. Então, depois dá um Google aí, procura John Ive, que você vai saber a história desse crânio e como ele trabalhou com esse outro crânio aqui, que foi o Steve Jobs. Que Deus o tenha, né? Enfim, então é isso. Recomendei aqui esses livros, todos os livros fora do eixo. Eu sei que com certeza tem pelo menos uns três aqui que você não soube, né? Pois é, mas se você soube de algum desses livros, deixa aqui no comentário abaixo para eu saber quem é você e a gente poder trocar um pouco mais de ideia aqui no nosso canal. E, ó, curte e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas. E não se esquece, ó, de se inscrever também no meu canal e ativar a sineta porque tem vídeo todos os dias aqui no nosso canal. Tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.